É rapaziada, quem diria hein? Quem te viu, quem te vê é bem fiquinha. Rapaziada, alguém calou minha boca. E fala aí rapaziada, eu sou o Thi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o jogo de hoje entre o Benfica e a Juventus pela Champions League. Jogo esse cara, que era muito, 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 muito... Esse jogo era muito importante porque poderia ou eliminar a Juventus ou criar um pouco mais de esperança pro time da Juventus. Porque o Benfica tava com 9 pontos, a Juventus com 3. Se ganhasse a pra 6, o Benfica se formasse com 9. E depois a Juventus podia ganhar o próximo jogo. E o Benfica, sei lá, perder mais um jogo pro Maccabi Raifa, sei lá como que fala. Era a pior das duas hipóteses, né? Bem difícil de acontecer isso, mas poderia acontecer e aí a Juventus classificar, né? Então tinha essa pequena possibilidade. Porém o Benfica falou, na minha casa, meu parceiro, tome na Juventus. Cara, eu tô surpreso com esse time do Benfica. Eu espero todo ano que o time vá bem nas competições. Porém eu tô gostando muito do futebol desse time. Bom, rapaziada, só quero lembrar vocês que eu vou comentar um pouco sobre os melhores momentos do jogo. Ou o assunto relacionado ao jogo. Não vou fazer uma análise da partida porque eu não assisti ela, tá? Ao vivo porque eu tava trabalhando e não deu pra me ver. Porém, quando eu falo do futebol do Benfica, eu não tô especificamente falando desse jogo contra a Juventus. E sim de vários jogos do Benfica desse ano, dessa temporada, né? Então eu tô gostando muito do futebol do Benfica. Cara, me surpreendeu demais. Porque, peraí, a gente começa a temporada da Champions League ali. A Juventus me cai num grupo junto com o PSG e a Juventus. Aí você já fala, meu parceiro, Europa League tá logo ali, né? Vamos jogar. Mas assim, rapaziada, você com o olhar de torcedor, é claro que você vai acreditar que o seu time vai se classificar. Se eu sou benfiquista, cara, é claro que eu ia falar, mano, o Benfica vai classificar em primeiro. Segura meu time. Porém, se você for olhar pelo time, pelo elenco, pela força, né, aquisitiva, por tudo, era mais óbvio se classificar o PSG e a Juventus e o Benfica ir pra uma Europa League. Do mesmo jeito que é meio óbvio o Maccabi, a Rali falar, sei lá como que fala. Desculpa, tá? Mas não sei como que pronuncia. É mais óbvio eles não se classificaram do que eles se classificarem. São coisas um pouco óbvias. Porém, o Benfica falou assim, ah, vocês gostam de coisa óbvia? Eu não. Então toma também. O Benfica me surpreendeu demais, porque, além de se classificar, já tá classificado pro mata-mata da Champions, os dois jogos contra o PSG, eles empataram, não perderam pro PSG. Meteram o sacode nos dois jogos contra a Juventus. Fica atrás do PSG, fica em segundo lugar, porque o PSG tem um saldo de gols melhores que o Benfica. Mas ele tá fazendo a mesma campanha que o PSG num grupo com a Juventus, cara. Nos dois jogos contra a Juventus, o Benfica meteu o sacode lá na Itália e aqui em Portugal. Aqui não, né, que eu tô no Brasil. E não perdemos pro PSG nenhum jogo na fase de grupos, cara. É uma campanha sensacional do Benfica, velho. Isso só mostra a força do time, isso só mostra o quão forte vai esse time pra fase de grupos. Pode ser aquela zebra, com todo o respeito ao Benfica, pelo amor de Deus. É um time que tem duas Champions League, tem história, tem mais história que o PSG. Se é que vocês me entendem, hoje em dia o PSG tem um time mais forte. Não ganhou do Benfica, mas tem um time mais forte. Então se pegar um Benfica contra o PSG na fase de grupo, vai que dá uma zebra ali, o Benfica ganha e tal. É até bom ser considerado essa zebra, porque aí você vai quietinho comendo pelas beiradas, daqui a pouco você tá lá na frente. Tô muito feliz pela campanha do Benfica, também sobre os outros times. É que esse vídeo aqui é sobre o Benfica, mas o Porto também tá fazendo uma campanha muito boa. O Sporting ali tá dando umas tropeçadinhas, mas vamos torcer pra que no final dê tudo certo. O Porto me surpreendeu também. Mas, cara, tô feliz demais. O Benfica, cara, que jogão. Então, o Benfica no primeiro tempo já meteu 3x1. Ele fez um gol com o Antônio. Antônio? Vou olhar o nome dos caras que fizeram o gol, porque eu não vou lembrar. É, o Benfica aprilou pra cá, aos 17 minutos, com o Antônio Silva. Logo depois, assim, aos 4 minutos depois, aos 21, a Juventus empatou com o Moise Ken. Logo depois já, o Benfica vai lá, então toma mais um com o João Mário. Um gol de pênalti aí, que teve a bola batendo a mão do jogador da Juventus. E o Rafael Silva, cara, que jogador, velho. Que partida do Rafael Silva. Meteu dois golaços. Ele fez o terceiro ali no primeiro tempo, aos 35, logo depois também do segundo. Um golzinho de letra, lindo demais. E acabou o primeiro tempo ali, 3x1 pro Benfica. No segundo tempo, logo ali no começo, mais ou menos, o Benfica foi lá e abriu 4x1 contra a Juventus em casa, velho. Foi outro gol do Rafael Silva, porém, dessa vez, de cobertinha ali, né, porque o cara só faz gol bonito. Gol feio? Não gosto muito, não. E aí eu não sei o que que deu no Benfica, que falou, rapaz, vamos dar um pouquinho de emoção aqui? Vamos, vamos. Então vamos deixar a Juventus fazer dois gols aqui pelo mesmo lado. Parece o gol repetido, né, o cara avança pela esquerda, cruza e a Juventus faz gol. Eu não sei o que que deu no Benfica, mas tomou dois gols seguidos. Um ao 77, o outro ao 79, mais ou menos com a mesma jogada, velho. E aí o jogo acabou 4x3, só pra dar aquela emoção. O Benfica se classificou, tá garantido com mata-mata. Não sei se vai passar em primeiro ou segundo. Pode ainda se classificar em primeiro. E eliminou a Juventus da Champions League, cara. Que partida, que jogo de sete gols. Parabéns ao Benfica, parabéns a toda a torcida lá no estádio, que fez uma festa linda também. E parabéns pela classificação. Bom, rapaz, como eu falei, não é uma análise da partida. É um pós-jogo pra comentar um pouco sobre. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.